Olá pessoal, aqui é o professor Jalbert com mais uma aula sobre sistema de numeração, continuando a aula de resolução de exercícios. Nós ficamos de fazer a letra E da nossa pequena listinha de exercícios que eu tinha deixado para vocês aí, para a gente resolver na aula. A gente resolveu até a letra D, e eu coloquei mais uma aqui, a letra F, para a gente treinar a parte de sistemas de numeração, essa conversão de números fracionários binários para decimal. Então vamos resolver essa letra E aí, né? Bom, na letra L pede para você transformar o número que está em hexadecimal para octal. Como é a transformação implícita nesse caso aqui? Bom, o que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, que a relação de hexadecimal para binário é de 4 em 4 bits. Então se eu pegar esse número aqui e transformar ele para binário, eu vou ter, basta eu fazer a relação de 4 em 4 bits, correspondente com a minha tabela aqui, a minha tabela vai me ajudar para transformar esse número, e aí eu vou ter o número binário. Com o número binário, eu posso transformá-lo para octal, uma vez que eu sei que a relação de binário para octal é de 3 em 3 bits. Então vamos fazer isso. Bom, eu tenho que o número é 9, tenho que o número é 9, A, B e C. O número hexadecimal é esse. Então quem é 9 em binário? A relação é de 4 em 4 bits. Então basta eu verificar na tabela de hexadecimal quem é 9, 9 está aqui, e quanto vale ele em binário? Ele vale 1, 0, 0, 1. Então ele vale 1, 0, 0, 1. Quanto é que vale A? A vale 1, 0, 1, 0. Então eu venho aqui e coloco 1, 0, 1, 0. Quanto é que vale B? B vale 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. E C vale 1, 1, 0, 0. 1, 1, 1, 0, 0. A junção disso tudo aqui vai me dar o número binário correspondente a 9, A, B, C em hexadecimal. Então eu vou juntar todo mundo aqui para a gente ter um número aí que a gente possa fazer a relação de 3 em 3 bits para transformá-lo em octal, né? que é o que nós queremos. Então o número é 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Bom, nós temos um número binário. Então, se nós temos um número binário, nós podemos transformá-lo para octal, uma vez que a relação é de 3 em 3 bits. Então eu preciso ver se o número de dígitos que eu tenho, ou o número de bits que eu tenho, ele é um múltiplo de 3 para que eu possa fazer a relação. Se não for, vou ter que colocar zeros à esquerda do número de modo a completar para um múltiplo inteiro de 3. Então quantos bits nós temos? Nós temos, já que são de 4 em 4, nós temos 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 vezes 4 dá 16 dígitos ou bits. Nós temos 16 bits nesse caso aqui. E 16 não é múltiplo de 3. Então nós temos que completar com zeros à esquerda. Então completando, como nós temos 16, 18 é um múltiplo de 3. Então completando com mais dois zeros aqui, eu posso fazer a relação de 3 em 3 bits. Então fazendo essa relação, da direita para a esquerda, eu tenho 3 bits aqui, eu tenho mais 3 bits aqui, eu tenho mais 3 bits aqui, eu tenho mais 3 aqui, eu tenho mais 3 aqui e eu tenho mais 3 aqui. E agora é fazer uma correlação direta com a nossa tabela. Então quanto é ou quanto vale o número 001? Nós temos 001 em binário. Faço a correlação com o octal, isso aqui dá 1. 001 de novo, isso aqui é 1 também. 101, mas quem é 101? Vindo na tabela, 101 é 5. vai 5. 010, quem é 010? 010 aqui é 2. 1, 1, 1, 1 vai ser justamente 7. E 1, 00 vai ser quem? Vai ser 4 pela correspondência direta na tabela. Então, esse é o seu número 9ABC em octal. E aí, ou seja, é só fazer uma correlação direta. Você pega o seu número em hexadecimal, transforma ele para binário. A transformação de binário, você faz a correlação de 3 em 3 bits para transformá-lo para octal. E com essa separação aqui, com essa junção desse número aqui, que vai lhe dar 115.274 em octal, e aí você vai ter a correspondência. Então, essa seria a letra E. Na letra F, você tem uma transformação aí de um número fracionário, que é 0,101, que está na base 2. E aí, o que é que você precisa? A regra é a seguinte. Nesse caso, nós temos que colocar, fazer a contagem de potências negativas. E a contagem de potências negativas, na parte fracionária, vai da esquerda para a direita. Em que, na parte inteira, ela começa com a potência 0, e, depois da vírgula, eu tenho a contagem de potências negativas. Ou seja, se aqui é 0, a contagem de potências negativas vai ser menos 1, menos 2 e menos 3. E, mais uma vez, se tivesse mais dígitos, se tivesse mais dígitos à direita, nesse caso, a contagem continuaria, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Então, como é que a gente faz? Pela regra, vai ser sempre dígito. Quem é o dígito? O primeiro dígito aqui, na parte fracionária, é 1. Então, vai ser dígito multiplicado pela base, elevado ao seu respectivo expoente, mais dígito, que agora o segundo dígito é 0. Então, 0 multiplicado pela base, que é 2, elevado ao respectivo expoente, que é menos 2, mais dígito, que agora é 1, multiplicado pela base, elevado ao seu respectivo expoente, que é 3. Bom, fazendo essa continha aí, o que é que nós temos? Aqui nós temos 0 vezes alguma coisa, isso aqui vai ser 0. 1 vezes 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 é equivalente a 1 meio. E 1 meio é a mesma coisa que 0,5. Mais 1 vezes 2 elevado a menos 3. Isso é a mesma coisa que 1 oitavo. É a mesma coisa que 1 oitavo, né? E 1 oitavo é a mesma coisa que 0,125. Então, isso implica dizer que 0,101 na base 2 é a mesma coisa que 0,625 na base 10. Bem, gente, então essa foi a nossa aula de resolução de exercícios a respeito dessa parte do sistema de numeração. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Resolvam esses exercícios novamente. Escrevam bastante isso aí. Tentem entender o procedimento. Que entendendo o procedimento vocês vão fazer qualquer tipo de questão. Então, eu desejo bons estudos para vocês. Se gostaram da aula, por favor, comentem. Deem suas dicas para que nós possamos estar melhorando cada vez mais a essas nossas aulas e, assim, o aprendizado de vocês. E vejo vocês em breve, numa próxima aula. Bons estudos. Valeu aí e até mais. Tentem. 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 Legenda Adriana Zanotto